Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Cartão Mastercard Platinum, é! Já está aparecendo no meu super app do C6 Bank Eu vou mostrar para vocês como que aparece no seu super app Veja, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Gente, o C6 Bank acaba de liberar o cartão Platinum Mastercard sem anuidade, com pontos e pode virar cashback no super app Deixa eu mostrar para vocês, acompanhem comigo na tela do vídeo, veja Clicando no menu da conta corrente do C6 Bank, você vai clicar então em cartões Clicando na aba cartões, você vai arrastar para a direita e vai encontrar alterar tipo Alterar tipo, de cara vai aparecer os cartões disponíveis para que você faça então upgrade ou downgrade Por que para mim downgrade, Leandro? Porque eu sou o cliente Carbon Black E se você é um cliente estándar internacional Logicamente que vai aparecer o upgrade Para mim no caso que sou black, downgrade, tá certo? Então de cara aparece para mim o cartão C6 Platinum Mastercard sem anuidade Vamos conhecer os benefícios deste cartão que aparece para que eu possa fazer então o downgrade Veja, anuidade grátis para sempre Átomos 0,05 pontos a cada real gasto neste cartão No entanto, se eu quiser aumentar a pontuação do cartão eu posso fazer assim Se eu quiser pontuar no crédito 0,5 pontos a cada real gasto eu posso Pontuação no débito 0,03 pontos a cada real gasto Duas vezes mais pontos átomos nas compras realizadas no C6 Store Mensalidade do plano é grátis Portabilidade de salário no primeiro ano 250 pontos por mês E se eu cadastrar Jave Pix 1.200 pontos no primeiro ano 100 pontos por mês Todos os benefícios do cartão Platinum Mastercard C6 Tem também Mastercard Surpreenda Compra e saque no exterior crédito Isenção de rolha em restaurantes Pricely Cities Mastercard Travel Rewards Assistência de viagens Serviços de concierge Seguro de automóveis Master Assist Plus E todos os benefícios do Mastercard Platinum Tem também no C6 Cores Eu posso mudar as cores do cartão Platinum conforme tela no vídeo Veja Prata Champanhe Vermelho Azul Rosa Gold Spice Sunset Boreal Forest Bubligum Raibon Estas cores Você pode trocar o seu cartão Platinum do C6 Você pode contratar um cartão adicional totalmente gratuito no C6 Bank Para os demais cartões adicionais é cobrado 20 reais por emissão do cartão Mas não tem anuidade também Você pode contratar totalmente gratuito a tag do C6 A primeira tag você não paga nada Se você pedir uma segunda tag vai pagar 5 reais a mensalidade da tag No caso a segunda Uma tag é totalmente grátis e sem mensalidade Ok? Lembrando que a tag do C6 Bank Ela passa nos pedágios pela empresa Veloid Ok? E aquela campanha do Happy Prime o Platinum não tem No entanto você pode acelerar os pontos do C6 Bank É O cartão Platinum Fazendo com que o débito se transforme em 0,10 pontos a cada real gasto E no crédito 0,40 a cada real gasto Para assinar esse programa você vai pagar 40 reais mensais No entanto se você gastar 4 mil ou mais por mês Isenta a anuidade do plano Ou seja, esse valor volta para você na próxima fatura Ou seja, o plano é grátis Já pensou? Ganhar 0,40 no crédito ou 0,10 no débito De pontos E gastar mais que 4 mil reais na fatura E não pagar nada por isso É top demais, não é? Os pontos do Atomos nunca expiram junto ao C6 Bank E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canal O clubinho do nosso canal Cartões de crédito ou alta renda Temos as versões iniciante, pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Está aí para vocês o novo cartão Platinum C6 Já disponível para upgrade Para seus clientes que têm o cartão Standard E downgrade para os clientes que têm o Black Aqui no canal cartões de crédito ou alta renda Eu dar um downgrade? Ainda não Só se vier na idade Aí eu dou um downgrade para o Platinum Fico meio Blackzinho ainda, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então? Um abraço para Alex Souza, SP Cairo Rodrigo, um grande abraço Leonardo Dornelas, um grande abraço Maria Galdino, um grande abraço Daniel Sardinha, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto